No pique de SP, tá ligado? É o DJ Pinho, é o DJ G, falou Foi trancos e barrancos pra chegar aqui Eu não fiquei em cima do muro Foi vários criticando a minha caminhada Diz que eu não vou ser o bom futuro Foi minha mente aberta e o corpo fechado Cicatrizes que marcam o meu corpo Tão querendo sujar minha trajetória Mesmo sabendo que o corre é louco Só que eu vou na bala, eu não paro Eu derramo meu sangue Me joguei de cabeça nessa porra Sei que essa vida louca Só não tô de touca Acabala na agulha que eu mate ou morra De chavo verde da folha Dentro de uma nave louca Tranquilão, calma as gata de todas Sigo na fé fazendo o meu ser confusão Antes de toda a maldade eu tô com meus irmãos São Paulo, a terra da garoa O tempo passa, as horas vou Eu sempre na disposição, tô pra fazer o meu ser confusão Sigo na fé fazendo o meu ser confusão Antes de toda a maldade eu tô com meus irmãos São Paulo, a terra da garoa O tempo passa, as horas vou Sempre na disposição, tô pra fazer o meu ser confusão Positividade, a chave metra pra todo guerreiro Tanque e barranco nas fases Mais firme é aquele que tem Jesus no peito Modo maloqueiragem Um café digno de respeito Os planos já estão feitos Vai na calma, não dê passos longos Esperante a neblina não caia no eu e eu O mesmo menor das antigas Com força e gala e muita disposição Nascido na periferia com sonho de conquistar todo o mundão Na batalha não joga toalha Um dia chegará a grande unção A grande unção Sigo firme, livre de inveja focado no meu Tipo cena de filme, uma letra olha só o que aconteceu Minha família tá chique e agora esse carro que ano é meu Nunca desacredite daquele que sonha pensando em Deus Sigo firme, livre de inveja focado no meu Tipo cena de filme, uma letra olha só o que aconteceu Minha família tá chique e agora esse carro que ano é meu Nunca desacredite daquele que sonha pensando em eu Sigo na fé fazendo meu sem confusão Antes de toda a maldade eu tô com meus irmãos São Paulo a terra da garota o tempo passa as horas Eu sempre na disposição tô pra fazer isso Tchau! 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 Tchau!